passo a passo, simples e fácil, para você analisar as ações da empresa Gerdau. Direto da tela do meu computador, vou te mostrar como eu faço do zero a análise de uma ação. Também não tenho conhecimento sobre essa ação, vou fazer tudo realmente do zero, junto com vocês. E no final do vídeo, te falo se eu compraria ou não as ações dessa empresa hoje. Lógico, os motivos pelos quais vamos levar a tomar essa decisão de compra ou de não compra. Vem comigo até o final, aprender agora. Eu me chamo Alberto Pompeu, a minha missão aqui na internet é te ensinar que o mundo dos investimentos pode ser muito mais simples do que você imaginava. O meu compromisso é trazer assuntos práticos e teóricos e te ensinar através de passo a passo, tutorial, conceitos e poucas pessoas te falam. A única coisa que eu peço em troca é que aqui embaixo você deixa o like, se inscreva no canal para que me ajude a disseminar a educação financeira pelo Brasil. Lá no meu Instagram, eu mais cedo abri uma caixinha de perguntas, como você está vendo aí. Pedir para que as pessoas mandassem ações que eu daria a minha opinião, ações das carteiras delas. E eu sempre tenho essa interação com os meus seguidores lá no Instagram. Aproveito e te convido para me seguir. Conheça um pouco mais da minha vida pessoal. Faça perguntas lá nas caixinhas. Veja conteúdos mais rápidos que acontecem ao vivo. Porque infelizmente aqui no YouTube demanda edição, demanda mais tempo, o vídeo é gravado. Então, não consigo pegar o time exato, convido aí a me seguir lá no Instagram, robalber.com.br. Deve ter aparecido em algum local aí da tela. Então, eu escolhi, dentre muitas empresas que mandaram, a Goal 4, G-O-A-U-4. Mandada pelo Dani França 88. Eu não sei nada sobre essa empresa. Quero te mostrar do zero a forma que eu faço. Para que acabe de vez com o mito de que para invertir precisa ter muito conhecimento. Precisa ter, como você está vendo aí na tela agora, um monte de televisão, gráfico, para cima, para baixo. Está 24 horas por dia acompanhando as ações, vendo o gráfico subir, descer, tornar um torcedor. Ah, na hora que subir, eu vou vender. Fica aí, eu vou comprar mais. E vou te mostrar que, na verdade, o mercado de ações não tem nada a ver com isso. O mercado de ações é nada mais, nada menos do que o mecanismo de distribuição de renda para aquelas pessoas que são inteligentes e querem investir nas maiores e melhores empresas do Brasil. Mas vem comigo descobrir como eu faço esse processo partindo do zero. E aqui não é simulação. Eu, de fato, não conheço essa ação. Vou desbravar ela junto com vocês aqui na tela do meu computador. Então já vem comigo. O primeiro passo é descobrir o que é G-O-A-U-4. O que essa empresa é? Pelo menos um nome. Porque, às vezes, pelo código, por exemplo, MGLU3, dá para a gente ter uma ideia que é Magalu. B-B-A-S-3, dá para a gente ter uma ideia que é Banco do Brasil. Agora, G-O-A-U-4. O que é isso? Vou digitar no nosso maior buscador do planeta Terra, que é o Google. Para quem não sabe, é uma curiosidade. O Google é o maior buscador do mundo. O segundo maior é onde nós estamos agora. É o YouTube. Então, digita aqui no Google G-O-A-U-4. Eu descobro que a Gerdau, empresa de ferro metalúrgica, é uma empresa brasileira de participações, tendo uma participação de controle na Gerdau. Uma das maiores empresas brasileiras e mundiais na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais. O primeiro passo, agora que eu sei que é a Gerdau, é visitar o próprio site da empresa. Eu digito no Google Gerdau RI, que significa relação com investidores. Eu explico no primeiro link, para conhecer melhor a empresa, se familiarizar. Então, aqui já tem uma moça com um sorrisão na cara, com o capacete da empresa. A vida é moldada em segundos, mas a nossa evolução continua. A Gerdau, composição acionada, estrutura societária, administração, estatutos e códigos, assembleias, ESG. Para quem não sabe, ESG é a preocupação ambiental que as empresas têm. Deixa eu clicar aqui só para que vocês entendam. É algo que tende a crescer bastante no futuro. Vejam, um monte de árvore verde. Vamos começar a entender a questão ambiental no setor de produção de aço. Mas seria possível produzir todo o aço com sucata? Por que a produção do aço é tão relevante para a questão das mudanças climáticas? Como a indústria do aço está se preparando para a descarbonização? Mandar menos gás carbônico para a atmosfera? Quais são os valores de emissões de CO2 da Gerdau? Tudo isso são coisas que serão discutidas no futuro por todas as empresas que estão na bolsa de valores. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro já se começa a ter essa preocupação. Não é à toa que no site oficial da empresa tem uma área só para explicar isso. Porque as pessoas não querem investir em empresas que agredem o meio ambiente, em empresas que não se preocupam com a questão ambiental do nosso planeta. Não só ambiental, na verdade social e ambiental. Se você quer entender mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui embaixo o canal de um grande amigo e advogado que é especialista neste assunto e ele explica melhor o que é exatamente o ESG. Vou deixar aqui na descrição, depois se tiver oportunidade, se quiser conhecer mais sobre esse assunto, convido a ir lá. Eu já entendi que a Gerdau é uma empresa que mexe com aço. Não vou perder muito tempo aqui no site dela, porque no site dela, claro que só vão ter coisas boas. Por isso que nós temos que partir para os nossos próximos sites. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o Status Invest. Vou digitar aqui, Gerdau, nele eu consigo analisar os fundamentos da empresa. Existem duas formas de analisar ações. Análise fundamentalista, análise técnica ou análise gráfica. A análise gráfica é aquela que a gente tenta adivinhar o ponto mínimo da ação, comprar e depois vender quando ela subir bastante. Não gosto desse tipo de análise. Para mim é muito mais torcida, aposta, do que de fato um investimento saudável. Saudável para mim de verdade é a análise fundamentalista. Quando nós analisamos números, analisamos com o próprio nome já diz, fundamentos. Exatamente como eu faço com as minhas ações, a minha carteira de investimentos. E é como eu vou fazer aqui com a Gerdau. Já descobri o nome da empresa, descobri que ela mexe com o aço, ferro. E agora vamos conhecer os números dessa empresa e como eles são importantes na hora da nossa análise. Primeiro de tudo, o valor atual da ação está custando R$10,39. Nas últimas 52 semanas, o preço mínimo dessa ação foi R$8,93. O preço máximo R$12,37. Aqui, olha, tem um gráfico que mostra a evolução dos preços da companhia. Nos últimos 5 dias. Mas dá para a gente ver nos últimos 5 anos. Aí temos um horizonte melhor. Vejam que aqui essa queda brusca foi exatamente, quem lembra, 23 de 3 de 2020. O que aconteceu? A crise de Covid-19. Então, tudo caiu. O mercado como um todo caiu. Não só as ações e os fundos imobiliários. Muita coisa aí derreteu. Porque muitas pessoas achavam que era o fim do mundo e tudo iria se acabar. O mercado é dessa forma. Hoje a gente olha R$2,90. Imagina quem comprou lá em 23 de 3 de 2020. Hoje, em 2022, seria o seu patrimônio evoluído mais de 500%. Crises são assim. No momento, ninguém quer investir. Todo mundo só quer vender e prega o fim do mundo. Mas depois que passa, a gente só olha para o gráfico e fica. Ai, se tivesse investido. Ah, se tivesse investido. A história não se repete, mas ela sempre rima. Covid-19 não foi a primeira crise, não vai ser a última. E não foi a primeira vez que as pessoas se arrependeram de não ter comprado lá. Não vai ser a última. Novas crises vão vir. E as pessoas vão continuar pregando o fim do mundo. Vão vender tudo. E depois, só arrependimento. Espero que você seja uma pessoa diferente. Porque agora sabe que quando cai muito, normalmente, se a empresa é boa, ela vai continuar vendendo. Agardal, por exemplo. Vai continuar vendendo seus ferros. Vai continuar faturando. Vai continuar. Tudo passa. Um dia desse, estava todo mundo andando de máscara na rua, em todos os cantos. Hoje, praticamente, as pessoas não usam máscara mais. Quando eu vou ao estádio, quando eu vou em shopping center, eu lembro que ficaram fechados por 3, 4, 5 meses. Depois, aos poucos, as pessoas foram voltando. E hoje eu vou ao estádio de futebol, ficou olhando e refletindo ao meu redor. Tudo voltou como era antes. Lógico, depois de muitas perdas, é uma pena. Muita gente olha o seu. Mas é fato e notório que tudo voltou como era antes. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 24,06%. O dividend yield bem alto. Vamos analisar mais na frente se isso realmente se repetiu ou foi um caso à parte. Porque Gerdau, pelo menos que eu saiba, não é uma empresa conhecida de pagar muitos dividendos. Mas é como eu disse no início do vídeo. E é verdade. Eu não conhecia essa empresa. Claro, conhecia pelo nome. Mas nunca tinha parado para analisar. Estou fazendo isso junto com vocês para mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Esse ponto do dividendo já me chamou a atenção. Mas lá na frente a gente vai ver se realmente tudo aqui é saudável e se repete. O primeiro número que eu gosto de olhar de cara é o PL. E Alberto, o que é o PL? Eu nunca vou saber isso. Aqui no Status Invest ele já faz esse trabalho para você. Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. E a fórmula é preço atual dividido por lucro por ação. Hoje esse fundamento está 2,05. Eu sempre gosto de um PL ali próximo a 10. Doido, eu estou achando um PL bem baixo. Então, ponto de atenção. Mais na frente a gente vai entender se realmente está bom, está ruim. Eu vou te mostrar como fazer isso. P dividido por VP é outro que eu gosto sempre de olhar. Ele diz se a ação está barata ou está cara. Quanto maior esse fundamento, pior. Porque aí a ação está muito cara. Abaixo de um e-mail eu já considero que a ação está barata. O P dividido por VP de Gerdau está 0,69. Então, gostei desse fundamento. Está excelente. Mostra que a empresa está barata. Mais uma vez, eu mostro aqui. Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com o seu VPA. É o seu valor por ação. Estou te mostrando que não é difícil. É tudo muito intuitivo. Esse site é gratuito. Colocar aqui o mousezinho é gratuito. Ler e aprender também é gratuito. Outro indicador importante é o endividamento. Empresas que estão muito endividadas normalmente não são boas empresas. Não estão saudáveis. Podemos ver que todos os indicadores de dívida estão abaixo de um. Então, isso é bem importante. Mostra que a empresa tem uma dívida controlada. Dívida nem sempre é ruim, porque às vezes com aquele dinheiro você consegue fazer mais dinheiro. Por isso que é importante ter uma dívida, mas que a dívida seja saudável e não ultrapasse. Eu não gosto quando esses indicadores aqui estão acima de um, porque mostra que a empresa está começando a ter um endividamento bem alto. Indicadores de rentabilidade. Eu também gosto bastante desses aqui. O ROE, o ROEIC e o ROA. O que é o ROE, Alberto? Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro dos investidores. Aqui é o retorno do dinheiro da empresa junto com o dinheiro dos investidores. 33,85%. Acima de 15%, o ROE já é considerado bem alto. Aqui nós temos 33%. Não preciso nem dizer que está um excelente retorno. ROEIC agora. Mede a rentabilidade de dinheiro que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas. Enquanto no ROE é só o dinheiro dos investidores, mais o dinheiro da própria empresa, o ROE que engloba tudo, inclusive os empréstimos que vêm normalmente dos bancos. 29,17%. Também um retorno bem alto. Os indicadores de rentabilidade da Gerdau estão excelentes. Os indicadores de crescimento são importantes também. TA, GR, receita dos últimos 5 anos. Taxa de crescimento anual composta. É a taxa de retorno necessária para um investimento crescer do seu saldo inicial para o seu saldo final. Mostra então que essa empresa está tendo sim um crescimento saudável nos últimos 5 anos. Agora os dividendos da Gerdau e vamos descobrir esse mistério que ela está pagando tanto nos últimos 12 meses. Em 11 de 3 de 2021, pagou 8 centavos. 21 centavos em 14 de maio. 28 centavos em 16 de agosto. 27 de setembro, 8 centavos novamente. 12 centavos em setembro também. Que eram dois pagamentos. Em 5 de 11, 11 centavos. E R$ 1,44. Essa foi explosão. Para quem não está entendendo, esse R$ 1,44 é por ação. Cada ação que você tinha em 5 de 11 de 2021 recebeu R$ 1,44. Em 7 de 3 de 2022, 10 centavos. 16 de 5, 9 centavos. Mais 20 centavos. E em 15 de 8, agora recente, R$ 5,6 centavos. Podemos ver que é realmente uma empresa que paga bons dividendos. Eu não sabia. E como eu falo para vocês, o conhecimento está disperso pela sociedade. Nós temos todos os dias que aprender coisas novas. Eu estou aqui aprendendo agora que Gerdau é uma empresa que paga bons dividendos. Hora de uma parte muito importante. É o sangue da empresa. É o coração. O que deixa a Gerdau viva. A Vale, que é a maior empresa do nosso país. A Petrabras, a Segunda Maior, o Banco do Brasil. O mercadinho da esquina do meu apartamento. A empresa que você vai montar ainda um dia se resume a uma coisa. O que deixa vivo das maiores até as menores empresas do Brasil é exatamente que as suas receitas sejam maiores que as suas despesas. Receita menos despesa é igual a lucro. E aqui nesse site a gente consegue saber se a empresa lucrou nos últimos anos. Aqui estamos nos últimos 5 anos, mas eu gosto de abrir os horizontes e ir para os últimos 10 anos. Desde 2012, lucro. 2013, lucro. 2014, lucro. 2015, prejuízo. 2016, prejuízo. 2017, prejuízo. 2018, reverteu e voltou a ter lucro. 2019, lucro novamente. 2020, lucro novamente. 2021, um lucro abismal que a empresa nunca teve nos últimos 10 anos. Então podemos ver que tinha lucratividade em 2012, passou por alguns perrengues, mas a empresa conseguiu se recuperar. Metal e aço são commodities que são necessárias na construção civil e a Gerdau provavelmente é uma exportadora desses produtos, dessas commodities para o mundo inteiro. Por isso, em 2021, a empresa teve um lucro tão acentuado. O mundo pós pandemia voltou a todo vapor. Vapor, construções, tudo que envolve aço e metal voltou a todo vapor e a demanda deve ter aumentado bastante. Se você quer hoje aprender a investir em ações, fins imobiliários e renda fixa partindo do zero em um curso com preço super acessível, eu te convido a clicar na descrição e conhecer o mapa do primeiro investimento. Lá eu vou te ensinar os passo a passo mais básicos para hoje ainda você começar a investir e se tornar uma pessoa livre no futuro que não vai precisar depender do INSS, nem do governo, nem de parentes, nem de amigos para se apresentar ou para ter uma vida tranquila realizando todos os seus centros. Clique na descrição, você conhece o mapa do primeiro investimento e adquire esse conhecimento hoje por menos de R$50,00. E aproveita que é um preço de lançamento, provavelmente daqui a alguns dias o preço vai mudar. E agora Alberto, você compraria ou não? Promessa a dívida e eu vou te dizer. Compraria sim ações da empresa, me surpreendi, paga bons dividendos, tem uma alta lucratividade, vende um produto escasso e difícil de ser fabricado, o metal. As pessoas nem tão cedo vão parar de usar metal. Em construção civil e várias outras coisas, principalmente na construção civil, é necessário muito metal, muito aço para se construir um prédio, se construir um galpão, se construir um shopping, principalmente no Brasil. Aqui a construção civil é bem aquecida e no mundo inteiro, já que essa empresa exporta para outros países. É difícil também surgir uma concorrência, porque para montar uma estrutura dessa que a Gerdau tem, como você está vendo aí no vídeo, fábricas, funcionários, demanda tempo e demanda esforço. Ao contrário, por exemplo, de uma empresa de cashback, Melius, por exemplo. Qual é a barreira de entrada que Melius tem? Só que precisa de um computador, um acesso à internet, já se cria uma empresa concorrente da Melius. Agora, para criar uma empresa concorrente da Gerdau, aí é difícil e a gente tem que se atentar muito a isso, porque concorrência derruba feio. Várias e várias empresas já caíram por conta de concorrência, porque não conseguiram se modernizar. A da Gerdau, para mim, é uma empresa muito boa. Gostei bastante dessa análise que fizemos juntos e, como eu disse, eu compraria sim as ações da empresa se você está pensando em comprar. É um ponto positivo, mas lembra, não é indicação de compra. Não sai daqui, fecha os olhos e diz, ah, vou comprar a Gerdau porque o Alberto disse que era boa. É aí a minha opinião pessoal e eu respondo pelo meu CPF. Quem vai digitar lá para comprar no Home Broker sou eu. E você tem que ter essa alta responsabilidade. Não delegue isso para ninguém. Use os meus vídeos como parâmetro para estudos. E no final, você tomar sua própria decisão sem responsabilizar ninguém por isso. Agora, para premiar você que veio comigo até o final, eu quero te mostrar aqui uma ferramenta incrível do site Status Invest, que a gente compara as ações. Já coloquei a Gerdau, vou colocar a CSN, a Ferbasa e a Uzi Minas, que são empresas do mesmo setor. Coloco o Comparar e o site da entrega de bandeja. Qual a empresa dessas quatro que tem os melhores fundamentos? Podemos ver que a Ferbasa tem os melhores fundamentos. A Gerdau, a nossa queridinha da análise, ficou em segundo lugar. Uzi Minas em terceiro. A Companhia Siderúrgica Nacional ficou em quarto lugar. Esse site é totalmente gratuito. Vale a pena você dar uma analisada nele. E tem muitas outras ferramentas que tem um tempo útil aqui no vídeo para te mostrar, mas vale a pena que você conheça. Se você veio até o final, não esquece de colocar nos comentários. Alberto, eu vim até o final.